Bom, quero falar pra vocês, né, algumas daqui já me seguem já do outro Instagram que eu tinha. Eu sou adapta ao jejum intermitente e hoje eu estou em jejum. Ontem eu, na verdade, tinha entrado em jejum, era às 15 horas, mas acabou que no final do dia acabei comendo pipoca com a minha filha. Então, acabei quebrando meu jejum e aí entrei em jejum novamente. Eu entrei em jejum às 21 horas. Então, eu completei agora 23 horas em jejum e tá tudo ok. Água, chá e café, apenas. Bom, gente, completei 24 horas em jejum. E... Quando começa a apertar a fome, dá uns picos de fome bem fortes. Eu tomo uma garrafinha, meio litro de água, de uma vez, assim, pra quebrar logo a vontade de comer. E assim eu vou levando. Vamos ver até que horas que eu consigo. A última vez que eu fiz o jejum intermitente, meu recorde foi 85 horas. Foi, assim, um recorde que eu consegui ficar mais em jejum. Não sei como é que tá o meu corpo, porque faz tempo que eu não faço prolongado. Mas é bom a gente tá sempre desafiando o nosso corpo. E a gente tem que tá sempre bem hidratado, tomando muita água, muito chá, se hidratar bastante. Bom dia, meninas! Hoje eu acordei bem tarde. Tô com um monte de coisa pra fazer aqui na minha casa. Gente, eu completei hoje, neste momento, 38 horas em jejum. Quero falar pra vocês que eu tô firme e forte. E o dia que é mais complexo é o primeiro dia. Primeiro dia você tem aqueles picos elevados de muita fome. Mas o que eu faço é quando dá aqueles picos bem fortes, eu tomo bastante água. Então, tô agora, neste momento, tomando meu cafezinho pretinho. Só isso. E tô firme e forte aí no meu jejum. Só isso. Então, meninas, eu coloquei pra vocês aí no feed, né? Que eu fiz crossfit. Por um tempo eu fiz um crossfit. Foi um... Acho que uns... Quatro meses, ou mais. Mas até antes do crossfit, gente, eu também fiz academia. Também quando eu tava no processo do meu emagrecimento. Gente, eu fiz tanta coisa, gente. Eu tomei produto natural. Eu fiz jejum. Tomei bastante chá. Chá também que emagrece pra caramba. Tira bastante retenção. Vários chás que eu tomei. Ixi, eu sou... Na minha casa parece uma casa de ervas, de tanto chá. Cuido muito da minha alimentação também, tá? Gente, nenhum produto que você for tomar, se você não cuidar da sua alimentação, ele não vai resolver de nada, tá? É isso que eu quero passar pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês, que eu consigo ficar mais tempo também, é tomar água com gás, sabe? Que dá uma saciada bastante na fome. E me ajuda muito. Então, assim, água com gás ajuda. Eu tô em jejum, né? Eu saí agora rapidinho pra comprar minhas águas da Bona Fonte. Essa água aqui, ela é zero de açúcar e zero de conservante da Bona Fonte. E ela é água com gás e pingo de limões e cravo tai chi. É uma delícia. Então, tá aqui já o estoque de duas, né? Que eu amo essa água pra aí continuar aí o meu jejum intermitente. Tô bastante horas já. Tô limpando a casa, gente. E acho que pra você ficar mais tempo, fique com a sua mente ocupe, né? Tá sempre fazendo alguma coisa, né? Pra você não sentir vontade de comer nada. Ok? Meninas, pensa numa água gostosa. É uma delícia. Ó. Água com gás, com pingo de limões e cravos tai chi. Uma delícia. Daqui a pouco eu tô saindo que eu vou pra igreja. Completei 45 horas. Uhul! Estou bem pra caramba. Ocupei a minha mente, limpei minha casa de cabo a rabo. Só que ainda não terminei. Tem muita coisa ainda pra mim fazer. Então, assim, tem muita coisa que ainda dá pra me ocupar a minha mente ainda. E tomando muita água, gente. Muita água. E agora eu vou fazer um cafezinho antes de eu sair e tomando água. E é isso. Um dia, mais um dia de jejum. Completei 60 horas. E... Tô bem, gente. O que que eu posso falar pra vocês? Posso falar pra vocês que o primeiro dia é o pior. E depois, os outros dias, você tira de letra. E eu estou ótima comigo mesmo. Ótima, ótima, ótima. Tenhamos um ótimo dia, desejo pra vocês. Acabei de chegar. Vim aqui tomar minha água. Tô em jejum ainda. Não comi nada. Vamos tomar essa água maravilhosa. Eu tava no mercado e eu tava com tanta sede. Tanta sede. Eu falei, ah, eu não vou pagar água gelada aqui, não. Chegar em casa eu tomo minhas águas. E cheguei, agora sentei. Tô terminando de guardar as coisas. Só tomando água. Água, água, água. Tenta e dá pra ver. Obrigado.